Pessoal, uma dívida milionária pode fechar a instituição que abriga 4 mil animais no estado do Rio, é a SUIPA. É um débito com a previdência que chega a 15 milhões de reais, impostos que não foram pagos. Se não for pago, a SUIPA pode perder o título de instituição de utilidade pública. Marujo está com anemia, precisou de uma transfusão de sangue e foi aqui, na Sociedade União Internacional Protetora dos Animais em Benfica, que a dona dele encontrou ajuda. Que eles façam esse tratamento que é bem mais barato, bem mais em conta. Se tivesse que pagar no veterinário comum, realmente ele iria cobrar mais do que 400 reais sem comprar a bolsa. Então seria inviável para mim. Diariamente, cerca de 100 animais recebem atendimento veterinário aqui a preços populares. Os salários dos 150 funcionários são pagos com dinheiro de doações dos 9 mil associados. A instituição também funciona como um abrigo para bichos abandonados. Por dia, chegam de 15 a 20 animais na sede da SUIPA em Benfica, mas em média, só 5 são adotados. Hoje, 4 mil animais são atendidos pela SUIPA, não só em Benfica, mas também em Taboraí e Maricá. Alguns de grande porte, como o guerreiro, que levou um tiro e por isso veio parar aqui. Mas por causa de uma dívida de mais de 15 milhões de reais com a Previdência, a instituição corre o risco de fechar as portas. O débito é referente a impostos que começaram a ser cobrados em 1995. Até então, a SUIPA não tinha que contribuir com o valor equivalente a 20% do total da folha de pagamento dos funcionários. Mais de 60 mil reais por mês. Mas isso mudou porque a sociedade perdeu os títulos de utilidade pública federal e de filantropia. Na luta para manter a instituição aberta, a SUIPA ganhou o apoio da Defensoria Pública da União e da Ordem dos Advogados do Brasil, que está elaborando um documento para entregar a Presidente da República pedindo o perdão da dívida. Você imagina essa quantidade de animais que a SUIPA tem, 4 mil animais, e mais os animais das pessoas carentes, que não vão ter lugar para ser atendidos. Se tudo isso for colocado na rua, como é que fica? O problemão, Zorói, o governo tem que entender, o governo tem que ter sensibilidade de entender que esse problema não é tributário, esse problema é sanitário. A Presidente da SUIPA diz que a receita da instituição é de cerca de 300 mil reais por mês, mas as despesas superam os 500 mil reais. Só de ração são mais de 200 mil reais. O que a gente recebe de doação das contribuições mensais, ela não consegue cobrir as despesas que a gente tem todo mês. Então, se a gente vai pagar imposto, vai ser pior ainda. E se fechar a SUIPA, vai ser um crime, vai ser uma crueldade.